Olá, nobres amigos e iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Estou aqui de volta no apartamento do Chuveiro Elétrico. Eu indiquei o Hidrafiste Eletrônico 220, ele não achou. E comprou esse turbo eletrônico, só que esse aqui é 7.500 watts. Olha isso aqui, bom, não sei se o PC de luz lá, o disjuntor, deve ser 30 ou 40, vai aguentar. Talvez ele não possa usar na temperatura mais alta. Mas comprou, o que trouxer eu coloco, eu indico melhor, o top. O que trouxer é do top para baixo, eu coloco. Comprou um rolinho com 25 metros de cabinho 6 milímetros, branco, beleza. Aqui o disjuntor. E ele me pediu também duas tomadinhas de... Uma de 20 e uma de 10. Essa de 20, eu vou trocar aquela padrão antigo de fábrica. Está certo? E a outra de 10 amperes... É obra para todo canto. Som da obra. Eu vou trocar essa aqui que está quebrada e vou trocar essa canaleta aqui que está meia descabelada. Aqui é o bairro do Catete. Aquele enorme... Fred comercial. Acho que é misto comercial e residencial. Eu acho que ele vai bem alto, tem outra parte ali. Eu acho que ele vai uns 20 e tanto andar, hein? O bairro do Catete está ficando nobre, hein? O quê? Esse serviço é vestido assim. Aqui eu cobrei 300. Como aumentou mais dois pontos de tomada, é 50, 50, 100. Com 300, 400 reais por papai. Tem um disjuntor aqui que está quebrado. Eu vou ter que falar com ele. Esse, ó. Não está armando mais, não. Quebrado. Vai ter que trocar. Acho que é por isso que quando eu medi lá a tensão lá, eu não achei tensão lá naquele ponto. E... Aqui está mais ou menos, né? Só de mexer ali, ele armou mais ou menos, né? Não deve, consequentemente, não deve nem estar desarmando. Eu vou falar com ele, né? Porque quando ele começar a morar aqui, aí vai começar os beozinhos. Então, vamos lá. Eu vou abrir aquele ponto para achar aquele fio plastificado. Aqui parece ser uma coluna, um pedaço de coluna. Por isso que ele foi embutido ali, né? Então, vamos começar com esse daqui. Bom, ali tem um plastichumbo que faz uma curva para cá. Ele veio embutido aqui. Rente a laje. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Deram um bom acabamento aqui de massa que nem se vê. Massa e gesso, né? Nem se vê. Eu tenho que travar isso aqui, porque se eu mexer aqui, isso sai rasgando tudo. Então, aqui eu tenho tubulação que vai... que vai para a cozinha e vai para o quarto. Vai para a sala. Aqui é o ponto distribuidor. Vai quarto, sala e vem da cozinha. Então, vamos lá na cozinha abrir aquele ponto lá do teto. Tem pouco fio. Só tem aqueles quatro fiozinhos. Só tem quatro fiozinhos ali. Um e meio, parece. Então, eu vou abrir esse ponto aqui, passo de lá para cá, e emendo lá com o plastichumbo. Esse disjuntor aqui está alimentando, pelo que eu estou vendo aqui, é a cozinha. Ele desce, vem para essa tomada e vai para aquelas tomadas ali. Só, esses dois aqui, eles estão subindo com um fio vermelho, um vermelho e dois pretos. Então, tem um neutro só que sobe, por isso que tem um... Dois pretos, um é neutro, o outro é fase, vindo de um disjuntor e o outro vermelho, vindo de um disjuntor. Então, só tem esse fio aí que vai distribuindo lá para dentro. Então, em princípio, o eletroduto está vazio. Daria, talvez, até para passar dois cabos de 10 milímetros, um chuveiro de 127 volts. Mas eu não quis arriscar, não. E o cliente ainda pediu para emendar esse 10 milímetros naquele plastichumbo lá de 1,5. Então, eu preferi... Eu vou ter que inventar ali, não tem jeito, tá? Mas vou levar com 220. Então, vai ser um pedaço pequeno com fiação de 1,5. Se dá B.O., estourar, emenda ou alguma coisa assim, aí, daquele ponto ali, eu futuramente trago com canaleta e com cabo 6 milímetros direto até aqui, tá? Mas eu vou ter que fazer isso com cuidado. Aqui na cozinha deu ruim, hein? Aqui não tem caixa de luz, não. Esse plastichumbo está embutido. Para cá, vem daqui, ó. É, eu vou ter que... Então, a... Do quadro de disjuntores, ou vai ali e depois vai para lá, ou vai direto para lá e depois vai para lá. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Agora está começando a virar. Buxa, hein? Você olha, pensa que é fácil. Vamos ver. Tentei enfiar a guia aqui nesse conduíte com dois fios pretos e um vermelho e ela bateu mais ou menos na curva. E eu já vi que a distribuidora primeira é aquela, que lá aparece esses dois fios pretos e vermelhos. aqui, ó. A população de três quartos e está nessa direção aqui, ó. Então, eu vou passar a guia, vou tentar daqui para lá. Daqui para o banheiro é mole, tá? Daqui para o banheiro, tranquilinho. Eu tenho que vencer aquela curva lá. Se eu não conseguir... Vou passar vasilina na porta da guia, enfiada aqui para lá. Se não conseguir, daí para lá, eu vou ficar lutando. Isso aqui que vai ser a primeira bucha, pode ser a única, né? Mas a primeira, com certeza, vai ser passar essa guia. De lá para o quadro, foi molezinha. Vasilina na ponta. Eu daqui, eu tentei vencer ali aquela curva, mas eu não tinha passado vasilina. Talvez por aqui também com vasilina daria. Então, já que eu consegui aqui, beleza. Eu vou amarrar dois cabos aqui nessa ponta e vou levar para lá e dali para o banheiro. Ainda bem que não foi bucha, né? Alguém pode até comentar. Por que você não abriu aquela caixa, aquela outra, para saber que ali ele estava embutido na laixa? Porque eu vim fazer esse orçamento, eu nem cobrei. É aqui ao lado de casa, nem cobrei, tá? Então, se eu abro ali, digo, não, aqui não tem caixa, então o distribuidor é ali. Eu dou um percurso, todo o que eu vou fazer, mastigado, o que eu vou fazer, eu não digo todos os clientes, tá? Mas vai ter cliente que vai chamar outro eletricista, alguém, e vai dizer, olha, eu quero levar o cabo daqui, ali, dali, lá. Entendeu? Aí o cara vai cobrar mais barato do que eu. Não tem a dúvida. Então, como eu não falei nada, e eu falei que dali, ia ali. Então, se ele chamasse outro, o cara ia abrir ali, e aqui tá fechado, vai ter que quebrar, vai ter que meter a marreta aqui, ia dar ruim. Aí o cara ia voltar para mim, certo? Então, a gente não pode dar detalhes de como vai ser feita a instalação. Você diz assim, por alto, né? Ou vão instalar um circuito elétrico por dentro das tubulações, né? Ou esse trecho ali vai ser externo, ou não vai ser externo. A gente dá, assim, uma coisa assim, meio por alto, detalhado, só depois que eu fizer e receber. Míssele. Ótimo. Vamos passar esse... Vamos puxar esse fio aqui. Esse fio sil aqui, ele é bom. Mas eu gosto mais do prisma. O prisma é mais flexível. Mas tudo bem. O que ele me trouxesse, cobre-rio, qualquer um, eu ia colocar, não tinha nem dúvida. Aqui eu fiz uma boa redução da seção do cabo de 6 milímetros, tá? Cortei o excesso, porque eu não quero que esse ponto aqui fique cabeçudo, porque eu estou sentindo que a guia está passando com dificuldade, tá? Eu tive até que passar vasilina nela, então quando vier essa emenda, eu não quero correr o risco de soltar, ou de travar, melhor dizendo, travar, não passar. O problema todo é ali, naquele cantinho ali, que tem aquela terra de aranha ali, é ali. Ele vem um trecho reto, ali ele faz uma curva de 45 graus, 90 graus, para vir para cá. Ali eu estou com o conduíte, então em algum lugar ele tem uma emenda desse conduíte com o eletrônico de ferro, né? Está parecendo que trocaram esse negócio aqui para modernizar o quadro, deixar tudo solto, né? Misericórdia. sobrou para mim. Olha aí, passei uma generosa camada de fita isolante para firmar mais essa emenda, tá? Então, praticamente, o que está mais grosso aqui são esses dois cabos 6, certo? Então, se fossem dois cabos 10, não ia passar. Mas não, olha, nem que eu colocasse um cabo aqui e a outra emenda está mais embaixo, mas eles iam travar. E, além disso, eu vou passar nessa emenda uma generosa camada de vaselina, tá? A guia já está com vaselina, ela já lubrificou um pouco o caminho, mas eu quero... esse aqui é como se fosse a cabeça. Depois que a cabeça passar, eu faço o ar. Daqui a pouco, na saída desse serviço, como é aqui no Largo do Machado, tem a agência do Correio Largo do Machado, eu já vou despachar mais uma caixinha de coisas legais de eletricidade. Só não estou mostrando o destinatário o destinatário porque é surpresa. É aquele carrinho. Bom, muito bem. Chegou, facilmente. Olha aí. Um pouquinho de terra ou ferrugem. Eu vou limpar esse cabo, eu vou cortar ele aqui e ele que vai entrar no disjuntor bipolar. E vou passar o resto para lá. eu poderia não ter cortado o final do cabo, né? Ele veio 25 metros direto, né? Então, eu dobrei, deu 12 metros e meio. Vai sobrar. Se fosse na caixinha do Prisma, eu puxava a parte de dentro com a parte de fora e levava diretamente sem precisar desenrolar tudo. Mas aqui, esse rolinho aqui é solto. Então, isso aqui, se eu não corto lá, ele vai começar a enrolar. Enrolar um o outro vai ser problema, cara. Olha, ele aqui já deu uma leve enrolada, mas eu desenrolo ele na boa. Então, agora eu vou cortar ali e vou pegar aquela ponta e vou levar lá naquela caixinha e ali vai emendar com o fio plástico que está indo ali no chuveiro. Eu acho, se eu não me engano, ali também está curto. Gostei, vou ver. Se estiver muito curto, vou ter que fazer outra emenda aí. Misericórdia, mas talvez o cabo do os cabos do Advance, ele é bem aqui atrás, né? É que tem uns 20 centímetros, acho que vai dar legal. Vamos ver. Eu ainda preferia o hidrofixo eletrônico, hein? Mas, trouxe esse. Vamos ver. Bom, a ponta da guia já chegou ali, eu puxei, ela apareceu bem na boca da luva do eletrodo de 3,4 ferro. Puxei com uma de caixa de pico, agora eu vou ter que interromper o circuito da luz, porque o chuveiro que tinha aí, eu não sei de quantos watts que era, né? Pode ser que seja o chuveiro daqueles fames, pequenininho, de 3 mil watts antigão, né? Mas ele está ligado no circuito da luz, tá? O circuito que alimenta aqui a tomada e interruptores, ele estava ligado lá. Misericórdia! Se o cara chama o eletricista e o eletricista liga aqui um chuveiro de 5.500, isso aí podia pegar fogo. Bom, agora eu estou fazendo a colocação dos cabos no final da guia que eu vou puxar lá no banheiro. Aqui eu já fiz o seguinte, ó, eu já coloquei um mais aqui e o outro um pouco atrás. Porque então o que acontece? Aqui sai lá na boca do eletroduto, aí eu posso puxar com alicate ou passa esse aqui e no arranque vai o resto. Aqui eu também vou passar a vaselina sólida. Aqui é o PC de luz bem antigo. É tudo fora de ordem, cobertura 2 cobertura 0,2 isso é 3 isso é 4 cobertura 2 é bem antigão deixa eu aproveitar ver aqui quando eu voltar para ligar vou dar um aperto ali que está cruz. E lá vai o carrinho para São Paulo misericórdia. é hora da merenda estou aqui com pintalegra na adega perola hoje formada está linda vou pegar vou pegar um bolinho do bacalhau e tem para dar camarão de frango tem muito estira gosto aqui dá para organizar aqui uma merenda bem legal mas eu estou corrido porque eu tenho um tempo de falta de luz parte do quadro do doutor estava com ponto quente igual uma brasa e terminou o indivíduo vamos procurar aqui 501 é tudo fora de ordem né esse aqui tem até um timing deve ser para cima 702 olha 502 olha ainda é ainda é jurássico de cartucho de papelão nem disjuntor não é porque os outros ainda estão mais modernos já trocaram eu vou passar isso aí para a dona carolina aqui tem que ser um disjuntor tripolar aqui é quanto deixa eu ver nossa aquilo ali é igual aquelas trilhas antigamente que fazia assim é 502 aqui 502 deixa eu ver esse cartuchão aqui parece que é 60 amperes que era muita coisa para antigamente mas eu acho que o padrão light hoje é 32 40 ó 30 então aqui tem que ser tem que ser 40 tem que ser um disjuntor agora essa troca aqui mas o senhor mexe tá bem não eu posso porque é do medidor para fora do medidor para aqui ó aí é a light é a light tá agora aqui tá complicado porque olha aqui ó a porta a porta de alumínio ó ó ó vai ter que roncar a porta não 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 vai ser vai ser vai ser é vou ter que botar um isolante aqui é perigoso porque se eu encosto ali aqui ó eu morro ou no mínimo eu leva um socão danado tá então aqui tem que trocar isso aqui vai melhorar a proteção ver como esses aqui já trocaram aqui já aqui já ó aqui já trocaram né ó esse aqui ó tá solto é não pode não pode porque você sabe porque como é que eu vou ligar isso aqui isso aqui tronço né ó esse é assim ó então eu vou passar um orça também pra pra isso tá esse aqui pode vir primeiro do que o de lá esse é esse é o mais urgente porque é esse que alimenta o apartamento todo ó esse aqui também tá ruim ó soltinho aí não dá né tem que ter a garra pra prender né mas não é mais esse disjuntor nem é uma preta não é o branquinho que ninguém aqui tem ó esse aqui tá até coberto de pó tá então aqui tem que tirar essa chave faca eu vou ter que desligar aqui não não eu tô de bota né você não bota tá mas eu posso tá porque aqui ó tá desencapado tá então por isso que eu tô falando eu tô consciente né do que tô fazendo né mas não faço o que eu faço né tem um pavô de eletricidade então aqui eu vou ter que abrir aqui tá sem lacre então eu posso abrir né porque aqui tá com lacre ó pra tirar esse lacre só a lacre não eu posso tirar mas eu tenho que fazer um formulário de pedido pra retirada a dona carolina tem que assinar tem que levar lá na lacre quem tiver o nome da conta ela ou quem que seja pra eu poder tirar esse lacre mas aqui já tá sem lacre você tá vendo que tá sem lacre os fitos de coisa né normalmente um fito assim desencapado é aqui já desencaparam aqui pra fazer alguma medição né mas não encaparam o certo é encapar né então eu aqui vou ter que abrir aqui pra tirar a energia que vem aqui pra essa chave pra eu poder trabalhar aí eu não preciso isolar essa chave essa porta tá vou trabalhar com segurança aí eu vou mudar isso aqui aí depois eu aqui já afastado da porta eu vou poder trabalhar com segurança também ó essa chave aqui é igual a essa que é do 701 é 701 olha isso aí tá coberto de pó então aqui eu vou até eu vou até ver primeiro esse orçamento do que aquele 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 pode ser mais pra frente pra frente vai pro ano com a barriga aí pro final do ano vez de terceiro coisa e tal é porque é importante mas essa aqui a gente não mexe muito com esse negócio de eletricidade que a gente fala não é nada não é nada mas é sim é sério você vê aquele ponto lá de fogo tava tendo e nada aconteceu aqui não desligou o certo é aqui desligar não é? é aquele desligou aquele de 15 eu acho que o seu desligou desligou esquentou tanto que ele caiu aí seu questione foi ah ligou pra ver o que aconteceu e depois eu ligou logo aí parou né mas o certo não era esse desligar? é e inclusive aqui é uma chave faca antiga né que ela 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 tem três cartuchos de 60 o senhor vê quanto tempo tem esse é é da época do prédio tá essa aqui é um dos mais antigos esse 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 aqui tá errado ó porque são dois separados tem aquele lá tá errado que são três separados é eu vi um aqui certo deixa eu ver esse aqui tá errado esse tá errado tá tudo errado tem que ser um ah esse aqui tá certo ó aqui é um só um tripolar qualquer problema que haja em uma das fases curto-circuito entre fases ou numa das fases esse aqui por segurança desliga a energia do apartamento todinho aí a pessoa tem tempo de ver o que esse aqui é de serviço aquele não é cartucho é um outro chave-faca mas não é de papelão não já é de senha é mais moderno da antiguidade né passa ali o trinco para não voltar então eu vou lá e vou ver o preço desse aqui já vem em seguida é aí em seguida caso ela queira é esse aí depois com mais calma é o o quadro todinho tá aí o senhor já veja o lançamento desse aqui quanto é que fica vou lá vou lá agora tá pode deixar vamos agora lá na melhor loja de ferragens do bairro do Flamengo a construir oi peraí desconcentrei aqui porque aqui passa muita gente é é o seguinte é eu tenho gravado esses vídeos com eu conversando com os clientes né é para mostrar como um eletricista pode conversar com o cliente porque não adianta eu falar um linguajar técnico é falando com termos como tensão corrente fator de potência é DDP isso aí meu querido isso é um linguajar é do grupo dos eletricistas né só que é um eletricista que entende esse linguajar não adianta eu ficar falando esse linguajar aí que não vai dar certo vai dar ruim então eu procuro quando eu falo que aqui está com falta de tensão é eu também não vou falar que aqui está com falta de voltagem porque esse termo não existe né então eu falo que aqui está sem energia 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 qualquer cliente entende ah está com falta de energia está entendeu então eu procuro é me explicar é de forma a o que o cliente entenda porque é importante que o cliente entenda o perigo das coisas porque ele que vai aprovar o meu orçamento tá certo então ali eu já tenho a troca daquele disjuntor lá ruim 15 amperes quem existe mais nem uma de 15 e vou também posteriormente não sei quanto tempo será esse posteriormente né porque quando a pessoa já está sem dor e se sentindo melhor ela esquece é trocar aquela chave de faca lá de cartucho de papelão de 60 amperes 60 amperes é muita coisa muita coisa mesmo pra uma unidade residencial 60 amperes é é pra fábrica né é não é pra residência então o padrão light é 32 3x32 é 3x40A então eu vou abaixar a ampacidade dos disjuntores e e e com isso eu vou aumentar a segurança tá certo lá em cima eu vou botar outro geral posteriormente que será igual ou menor do que 40 não pode ser maior tem que ser nessa ordem de grandeza mas vamos ver como é que vai ficar essa historinha aí agora eu vou só trocar esse disjuntor disjuntorzinho lá vou aumentar levemente ele de 15 para 20 porque o cabo lá é 2,5 fio rígido e ele alimenta o grande vilão ali é aquela panela de arroz resistência ali é problema ali é mais de mil watts você está pensando que fazer arroz rápido é é fácil é fácil mas tem um custo um custo energético e também esse mesmo circuito alimenta lâmpadas de sala de quarto de um monte de lugar tá errado aquela panela lá ela tinha que ter um circuito exclusivo só pra ela mas os conduites é não permite passagem mais de fiação o fator de grupamento já está defasado mais de 60% de ocupação então o que que vamos fazer eu vou subir um pouquinho aquele disjuntor vou passar ele de uma vez 15 para uma vez 20 tá certo e depois eu vou trocar aquela chave pra calar que ela tá perigosa tá perigosa porque ela é 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 eu desliguei o chavão lá embaixo mas eu não confio nem em mim beleza vamos tirar esse colocar esse e breve início do mês vou tirar tudo botar dinheiro lá embaixo vou botar um geral 3,40 dias religada a chave olha aí tudo bem vou mostrar pra você que eu vou instalar uma tomada dupla com saída de de antena vou trocar aqui ó tem uma tomada antiga vou dar um pausa vou mostrar pra ela pronta bom galera já coloquei um conector ó coloquei a fase na direita o branco é fase o azul é neutro agora eu vou dar uma soltada aqui ó vou dar um pausa pra você bom galera coloquei ó já tá engatado agora é só passar o fio da antena por esse buraco aqui ó dá um pausa aqui que eu tô segurando o celular com uma mão só bom galera já coloquei ó o fio da antena tá pronto ó agora já coloquei agora é só enrosquear o fio da antena aqui nesse lugar onde ele tava agora é só ligar o aparelho agora vou lá ligar o relógio de energia agora é só ligar vou fazer o teste agora eu vou pausar o fio aqui pra mim agora funcionou 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 do aparelho também agora vou testar a tomada de lá tinha instalado esse aqui agora eu vou ligar o fogão e o rádio agora bom galera se você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe esse vídeo se você gostou do vídeo dê o like valeu até a próxima estamos aqui estamos com mais um ventilador que foi instalado erroneamente tá aqui o que o cidadão colocou ali no gesso tá esse é um ventilador spirit tá aí um spirit colocado com esse artifício aqui no gesso se o capacitor estiver fraco ele faz um zumbido horrível na velocidade mínima capacitou novinho ainda passa tá aqui o novo ventilador que vai ser instalado é um tron modelo aura com controle remoto tá aqui ó pra vocês verem isso aqui tava aqui em cima né o gesso ó está rachado aqui não sei se dá pra ver que o gesso ó todo rachado aqui o gesso do cliente ó a rachadura agora ele vai ser instalado assim ó bom ó preso lá em cima estirante com o powerbolt ó lá ó tem um tubo que aqui é uma cobertura então tá aí só colocar o suporte aqui agora e concluir a instalação do aparelho ó o ii 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 o